Saindo pro jogo, lá na frente, Luquinha conseguiu no giro, ganha a bola, quase, quase Deixando no calcanhar, quase que ficou apertado ali pro Felipe fazer o controle da bola Pirulito de longe, de novo o Pirulito, chegou bem Flavinho É a vez que o São Francisco sai em velocidade e tenta se recuperar, Felipe Precisão rápida né Jota, você tá ali na, 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 e vai automático às vezes, já, olha o Jaraguá Olha o Felipe chegando, cara a cara com o Vitão Bruninho e Eca Tentou com o Felipe, o chute do Felipe, com o Eca Levantou a cabeça, achou o Bruninho Vai pra cima o Bruninho, pra cima do Farina Pedalou, balançou, puxou pra esquerda, puxou pra canhota, tentando de calcanhar o Felipinho O Felipe Gol do Jaraguá Abre o placar no ginásio do Césio, camisa de número 3 o Felipe Depois da jogada Samara Gracioli Samara lá de São Lourenço do Oeste, assessora do São Lourenço Futsal Tá aqui na nossa audiência, um grande abraço pra você, ela parabenizando o nosso trabalho Obrigado pela sua companhia viu Samara São Lourenço né, que é uma das grandes novidades na Liga Nacional de Futsal Vem de novo o Jaraguá, vem Caio Gol Do Jaraguá De novo uma jogada pelo lado esquerdo Gol Do outro lado o Felipinho O Felipinho que participou dos dois primeiros gols do Jaraguá Aqui no ginásio do Césio, pode ser nesse ginásio aqui E o São Francisco com Flavinho O Jaraguá contratou o Manuel Tobias Você lembra dessa história Tiago? Eu não me lembro dessa história, mas pode ser Porque é bem nessa época que o Jaraguá mandava os jogos por aqui né Ainda não tinha arena, o Jaraguá jogava aqui no ginásio do Césio Pode ser nesse ginásio aqui E o São Francisco com Flavinho Defesa do Valenga Vem de novo a bola do São Francisco Escolex Lima De longe, bateu no pé do Luquinha Agora é contra-ataque de Jaraguá Vem Bruninho com ela Do outro lado o Caio Voltando a bola pro Neto Levantou a cabeça pro Pirulito E Neto! Gol! Gol! Gol do Jaraguá Na canhota do Camisa de número 10 Na tabela com o Pirulito Recebeu de volta e guardou na caixinha Gol! Gol! Posicionado pra fazer, né Olha lá de novo o Jaraguá Vem de novo o Bruninho Sai bem do gol Do São Lourenço do Oeste Que é uma grata surpresa esse ano Mais um time catarinense Ingressando na Liga Nacional de Futsal E que daí Faz com que suba O nível do Futsal catarinense O time que também disputa o campeonato catarinense Vem chegando o Felipe De novo! Gol! O Jaraguá! É o quarto gol da Locomotiva É o segundo do Felipe no jogo No contra-ataque No passe do Neto de canhota Deixou o Felipe cara a cara com o Vitão E ele coloca lá dentro Faz quatro pra Jaraguá São Francisco não tem nada Thiago Borges Gol! Do Jaraguá! Vai encarando a marcação o Pablinho Vai o camisa 16 de São Francisco Trouxe pro meio Chutou! E Valenga faz a defesa A bola é do Jaraguá no contra-ataque Com o Pirulito Sai bem da marcação Tentavan Segunda etapa Jogo aberto no ginásio do Sesi Em Jaraguá do Sul Felipe Betra quatro Os quatro jogadores do Jaraguá Voltam Chegando o Jaraguá Jaraguá pro jogo Agora vem o Pirulito Cara a cara Clavinho conseguiu no meio de dois Ficando com ela Abriu pro Luan Foi pra dentro da área O Luan Sai do gol Valenga pra ficar Segunda do Jaraguá Tá cobrada a falta Batida Mas antes O toque no Luan Escanteio pra equipe de Jaraguá Quem vai pra bola É o Caio Caio que é novidade Na equipe de Jaraguá Pra dois mil e vinte Três Gol Do Jaraguá Mais um gol Com a assinatura Do Felipe Que contou com o toque de calcanhar Do Luan no meio do caminho E matou E tirou da jogada O goleiro Douglas Faz É pra ficar provocando Infelizmente Não posso Só depois Mais um abraço Aí pro Jonathan E pro Nicolas Tá de volta o Luquinha Passe errado do Luquinha Bruninho Vai rodando a bola A equipe de São Francisco Fazendo o relógio rodar Cinco e vinte e cinco Pro final Alex Lima Tentou sair do segundo Tocou por último No jogador de São Francisco Aí o Eca Cara a cara Com o Douglas Gol Do Jaraguá É do Pivô É de Eca Camisa católica Gol Do Jaraguá É do Pivô É de Eca Vem pra cobrança O camisa dez Do Neto Tentou direto Na trave Jaraguá recuperou Sai em velocidade Filipinho No chute Vai sobrando pro Tira lá de trás O Luan Agora três contra dois Tem o Eca Contra o Do Vez jogador livre Jogou pra fora Mas teve também O toque do Douglas Batida do Leco Soltou pro Eca Que já trabalha com o Caio Tenta a tabela Consegue a tabela Faz a triangulação Vai sobrando pro Eca Pro Caio Tenta a tabela And... Também